Olá meus amores, eu não conheço o Brasil, estou aqui na parada LGBT, que eu ia amar no Pernambuense e eu quero falar para todos vocês, meus admiradores, meus fãs, meus eleitores e dizer que eu estou aqui para dizer não ao preconceito, gente, diga não a qualquer tipo de preconceito não aceite isso em qualquer lugar que seja, onde o amigo sempre é o que a mamãe está um então cola com a mamãe sabe por que está louco? Porque eu estou no pânico do YouTube vem com a mamãe, que a mamãe está ruim, pânico no YouTube, meu amor, que não conheço no Brasil ela é a Tratinha do Rec é a Tratinha do Rec